Eu vi aqui no meu replay, é o argentino, o Naidor da Argentina Hehehe, matei ele, matei ele esse foco Deve, vou até vir aqui Tá, 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 ele tá em live Por isso que terminou o time rápido, time rápido Foi, ele tava matando todo mundo, ele tava matando todo mundo E eles tão em torno mesmo, mano Então, é Rivotril em vez do último i, tem um 1 Pronto, quando ele terminar a live dá pra ver agora, botei na live dele Você vê a diferença da movimentação do cara do mouse e o teclado é assim, velho O cara ficou sambando na minha frente, Julio Quase me matou ainda, velho Não, e eu te falava, né Acho que o cara é bonzinho É... E aí eu fui finalizar ele, ele não aguentou não E aí foi e quitou Fraga, quando você falou Você falou, só tem ele Aí eu falei, ah, vou lá finalizar, né, meu irmão Aí ele tava dizendo, vai Ah, você derrotou ele na hora que você foi fazer o bloco finalizador e... E esquetou Ele puxa, esquetou Uhum Porra Porra, ia finalizar o streamer Ele não aguentou a humilhação É... Tá jogando um agro Ah O aquecimento acabou Hora de começar isso Ó, prisão de novo, velho Vamo fazer o dinheiro Tá jogando Tá jogando Caraca, o cara tava com muito trecho A gente trechiu? É Uhum Olha o tanto de coisa lá no aeroporto, né Contrato de URIBON, marcado Contrato de URIBON, marcado Vero Royal Marquei no helicóptero pra gente Marcando o helicóptero Tem gás se aproximando rapidamente É melhor seguir pra zona segura O tio chegando na área Olhe no céu Espera, espera, vai Desculpa Vai, vai, vai Vai, vai Tem outros Tem outros Putz Tem, mano Existe Mas Não Marquei Serve Tava Marquei Vic. Peraônica Eu vou lá no trem, velho Alguém pega o helicóptero Ah, o cara vai pegar Estou no trem, estou no trem Estou no trem Beleza, camina aí Trazei, trazei Estou para lá no helicóptero Estou no helicóptero Estou no helicóptero É o helicóptero Já está aí Tem que colocar uma casa É um helicóptero vindo atrás de nós Está sozinho Olha o helicóptero Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse helicóptero aí só... Eu vou tentar buscar o meu de volta aqui, viu? Tem um helicóptero pra gente. Ó, tem cara aí embaixo de vocês aí, ó. No chão aí, ó. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Tem uma arma aqui, velho. Tá bom, é a munição. Olha o shield dele. Quase, ô. Cuidado pra ter gente aqui, galera. Bem, bem, bem. Vamos, vem, vem, vem. Vamos botar lá pro... Vamos botar aqui no corpo. Sobre um. Três. Esse cara tá na cidade, velho. Tá pra comprar caixa, hein? Vamos pro mercado ali, ó. Vem, vem, vem. Tem uma estação de compra. Esse cara do helicóptero tá enchendo o saco, hein, velho. Deixa eu mostrar aqui. Bora, vamos lá. Vamos lá. Já se aproximando. Helicóptero do inimigo. A gente toca. Vai, já deve entrar pra cara. Você já quer ver o helicóptero lá. É vazio, tá, não. Já, esse é um armamento aliado a caminho. Se tiver vindo, você sabe vindo. Vem pra cá, vem pra cá. Helicóptero inimigo. Busca eles aí. Busca eles aí, Júlio. Busca eles aqui pra cá. Galera. Que preta é essa, viu? Fazer o Recon, pô. Já era também. Boa. Vai ser esses três aí no Recon, ó. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Viu que vai. Vai lá que eu vou pegar os outros. Não tem ninguém aqui, não. Vai. Vai pra bahia, que não é seria? Não tem ninguém. A mim tá... Inteligência assegurada. Bom trabalho! Vá para a próxima área e arrecure o perímetro. Pega o HP. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. É, aqui já era. É o melhor do barco, velho. Eu vou na frente. Está indo. Tem que vir. Frisão de novo, velho. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Vamos embora lá para aquela loja lá, ó. Tem, vamos ter que fazer o mesmo esquema. Eu te aconselho a levar a sua bazuca. Tem munição? Você tem munição? Tem, um, um, um... Um, três, três... Se você quiser, já pode ir destruindo esses helicópteros deles, viu? Mandaram isso em mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu comprei outro ataque sem querer, velho. Marquei um equipamento. Pegaram? Bora. Eu não vou pegar nada agora. Vou pegar reabastecer. Vamos embora, vamos embora. Vou jogar um ataque. Tudo que você sabe, hein? Bora. Joga cruzado. Joga os ataques cruzados. Sobe, sobe, sobe. Beleza. Joga na... Ô cangaceiro. Joga lá na direita. Joga na direita, cangaceiro. Sobe, sobe, sobe. Tô subindo. Joga na direita, cangaceiro. Eu vou jogar um ataque de dispersão aliado eminente. Eu joguei. Joguei, joguei. Bora. Pô, ao assistir jogar, né? Caralho. Caralho! 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 Caralho, caralho! 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 Joga as minas, gente! Cadê? Cadê o Carraco ligando? Que pediu! O seu aliado entrou no gulado, sobreviveu, para que ele estivesse na sua direção e na sua direção. Mas é o semi... Cara, eu tô aqui embaixo, hein? Todo mundo agora segura agora. Calma, 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 espera aí. É só um desfile, é só um desfile. Quem é, velho? Quem tá aqui? O que é isso, bro? Caramba, alçado! Mano, já juntei o dinheiro. Pega o helicóptero e vai me comprar lá, ó. Lá... Posto de socorro marcado. Me dá o dinheiro aí. Aqui, o dinheiro aqui, ó. Vamos, galera. Três... Me dá, me dá aí, cangaceiro. Dinheiro certinho, não pode morrer, hein, pula. Não cai, não, galera. Pelo amor de Deus. Não dá com muita cara pra mim, né? Tem de sniper lá, velho. Deixa aí, eu não vou dar cara, não. Será que eu não vou lá? Ah, eu vou tomar tiro, velho. Meu helicóptero já não tá muito bom. Ah, tá tranquilo, ó. Aqui, ó. Marquei uma estação de compra. Será que eu consigo? Se tiver cara aqui, já. É. Olha aí. Eu prefiro ir lá no fundo. Vamos lá. Tem um sniper lá na... Lá na tenda. Tem um sniper lá, velho. Tem dois sniper lá. Aqui, ó. O sniper tá aqui, ó. Cadê? Véi, não deixa esses caras comprar ataque. Sei lá, gente. Tô vendo assim, tô melhorando muito. Tô chegando, hein. Tô chegando, hein. O cara aqui embaixo, velho. Tem muito cara aqui, velho. Tá de doze. E esses caras só tão esperando derrubar pra comprar ataque, hein. Sim. Sim. Devin, nem dá a cara, Devin. Se tu faz esse no encontro, pula. Por quê? Eu tô de bom aqui com ele. Tem que ter. Eu fico. Eu fico, eu fico, eu fico. Eu aconselho só um marcar a loja aí, velho. E o Devin não dá a cara de jeito nenhum. Tem muito sniper. Tem muito sniper em volta. Não dá pra marcar. Aham. Tá sem ataque. Eu nem tô vendo eles, velho. Eu tenho ataque. Tem cara que tá em baixo e não tá esperando, mano. Vai jogar ataque e vai avançar a nossa. Uhum. Soldado inimigo a caminho. Aí, ó. Pega dentro. Caiu aqui embaixo. Caiu aqui embaixo. Esquece isso. Eu vou desfazer desse helicóptero. Não. Porra. Olha. Tá aqui embaixo. Olha. Marquei o equipamento. Não funciona. Tem um cara aqui, ó. Nessa torre aqui de baixo. Aqui, ó. Tá. Quebraram aí as mina? Não. Foi eles que jogou. Mas eles estouraram as minas? Tem que jogar vazio com eles Uhum Engaixa em campo! Zona segura realocada! Tem cara ali, viu? Vai dar gente, filha da puta Vontade de descer no silêncio mortal e pegar eles por trás, viu? Fragmentação lançada! Boa, cangaceiro Scoopshot Tomou Olha o helicóptero, helicóptero, helicóptero! Marca! Veículos ativados Fossil Munição de vazio, galera Munição de vazio Tem um seis aqui, ó Projéteis para lançador marcados O cara tá embaixo da ponte aqui da prisão Vou precisar de munição, velho, daqui a pouco Eu... Eu tinha comprado outra... Ah, foi! Eu gastei Em vez de eu comprar outra carta de munição, eu comprei um ataque Marquei um equipamento Marquei um equipamento Marquei um equipamento Nenhum dos dois Marquei um equipamento Não sei como é que vai dar pra pegar Não, os caras tão ali Tá bugado, tá bugado M milagre Marquei um equipamento Centro Marquei um equipamento Olha o nome deildo Seasonário Marquei um equipamento Me ajudam vai comprar as coisas, velho. No caso do muro, se ele cair em cima, já usa o revai. Eu sei, eu sei. Eu sempre faço isso. Todo mundo cabe, rapaz. Todo mundo cabe. Se ver helicóptero... Você acha uma boa pegar um reisinho também? Aham. Mas tá aqui, ó. Só que tem que ver onde que tá, né? Esse aí tá fácil? Se tiver fácil... O piloto passa. Tá fácil aquele ali. Vai dois. Um helicóptero e o outro pega. Ah. Eu vou pegar, vou pegar. Resignação como procurado aceita. Os mora a você é um álcool. Ai! Ai! O cara tá embaixo da gente ainda! Falei. Olha, velho. Arrombado. Tá embaixo, viu? Não dá nem pra ir no mercado. É. Não dá, mas daí eles não saem. Eu acho que o cangaceiro matou uma galerinha aí. Tem um time em baixo. Mas esse reizinho é até amigo dele. Aham. Tá pra ser os dois. Não, então. O reizinho é amigo desse cara que tá embaixo de nós. Tá pra ver os amigos. Uhum. Eu tô quase indo lá, velho. Não, não. Segura. Aonde? Aqui embaixo? A gente tá com o silêncio mortal. Eu tô com o silêncio mortal. Ó. Se vocês quiserem arriscar, eu tô de reizinho. Eu não vou, não. Que aí... Eu vou. Pode faltar um minuto. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Devia ir um pra um lado pro outro. Ah, tem mais de um, pô. É mais de um. 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 Comprei. Mais, 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 mais. Mas aí você se arrebentou. Por que que você foi também? Tô de olho. Só tem isso, viu. Ah, morreu também. Morreu. Agora só tem dois, morreu, morreu. O seu companheiro de equipe tem culpa daquelas. Mandando pra cá. Não, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. É, então levantou agora. Tem dois. Tem três, pô. Cá chegando. Nova zona segura localizada. E vocês deixaram... Alguém deixou o ataque lá pra eles? Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Não, deixou. Deixou. Eu deixei. Fudeu. 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 Fudeu, velho. Não vai dar pra mim isso aqui, não. Vai ser os monstros. Muda de torre, velho. Inimigo chegando na AO. O piloto passa. Não sai não, não sai não, não sai não. Deixa. Vai subir, vira lá. Já caiu, velho. A arma dele, meu Deus. Boa, não dá muita cara aí, não. Só que todo mundo vai tomar esse ataque de outro lugar. 30 segundos, velho. Apoia. É só apoiar, velho. Dessa distância... Eu ia voltar primeiro, velho. Dessa distância eu não preciso de apoiar, não, fi. Cá chegando. Chegou outro time. Fica escondido, pô. Tô apoiado aí. Se ele joga um ataque aí, você joga o outro e pega o helicóptero e vaga. É, mas aí eu não consigo jogar o meu se eles jogarem o deles. Todo mundo na zona segura agora. Ó, cai aqui em cima e pega esses troços aqui, hein? Essas armas que tá aqui. Uhum. Três vagabundo lá embaixo. Ó, o outro reisinha terminou. Cuidado, viu? Tá. Cuidado com o helicóptero agora. Meu aliado tá remobilizando. Aguardando. Você sobreviveu. Bom trabalho. Segura o helicóptero, segura o helicóptero. Tá, tô tranquilo, tô tranquilo. Aqui no helicóptero eu tô tranquilo. Uhum. Tem colete aí? Não. Eu tenho. Sete. Toma aqui, ó. Ó o cara lá, não aberto lá. Inimigos da área. Blindagem, vem aqui. Nossa, tem oito caras aqui embaixo, velho. Não, 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 não. Não, não. Caramba. Não, não, não. Vamos dar uma placa aí, Bruninho. Inimigos chegando lá. Ah, oh, o robô. Cadê o cara? Ah, o que é aqui? Morreu. Morreu. Boneco louco. Acabou minha munição. Boneco louco. Ah, o que é aqui? Oh, tá cheio de loot aqui, ó. Alguém precisando de cuidado? Pega o helicóptero e pega aqui em cima, ó. Beleza. Seca aí, seca aí, seca aí. Seca aí, ó. Ai, ai. Tô até aqui. Ô, Julio, vem rapidinho, Julio. Vem rapidinho, isso. Vem, 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 Julio. Vem, Julio. Vem, Julio. Vem, Julio. Vem, Julio. Tá jogando granada, Julio? Já chegando. De bala zona segura localizada. Porra, velho. Tem munição. Dropa um pouco de munição aí, Bula. Toma. Tem? Doze quem tá de doze aqui, ó. Tem aqui trinta e uma de doze. Cartuchos de escopeta marcados. Tem aqui, ó, de... Tem aqui de pistola. Não, oito de sniper. Alto calibre aqui. Primeiro tiro. Fui atingido. Fui atingido. Lançando compulsão. Fui atingido. Tá bem aqui fora, vagabundo, velho. Cara, tem seis caras aqui embaixo de nós, velho. Aí, galera, ó. Alvo, venha aqui. Lançando compulsão. Você vai esperar isso. Fui atingido, cara, velho. Fui atingido. Não vai passar, galera. Não vou nem, não vou dar nem a cara aí, ó. Fui atingido. 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 O sniper ali, hein. Aonde? Bem aqui nessa torre aqui. Isso é um sniper, ó. Ponto marcado. Vamos! Olha como eu queria uma caixa de munição agora, velho. Derrubei ele. Caça se aproximando. Realocando a zona segura. Ele derrubeu. Esquece isso aqui, mano. Esquece isso. Lançando concussão. Esquece agora, a gente tem que ir pra lá, que tá com a metralhadora. Tá gassado, gente. Olha lá, já tem gente lá. Já tem gente na Torre Verde? Na Torre Verde? Fui atingido. Fui atingido. Tem que andar por aqui. Tem muito cara, velho, com esse pedacinho de seito. Tem oito squad. Tá todo mundo quebrado aí, ó, nesse trem. Comprou. Comprou aí. Ah, tem uma, cangaceiro. Tem uma, minha última. Tem uma aqui também. Blindagem aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, já era. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá ali no verde, velho. E a teca vai ter que jogar pra pular lá, viu? Eu tenho. Eu jogo e vocês vão. Eu jogo e vocês vão, hein. Espera. Vamos ver pra onde vai fechar. Me dá um toquinho, me dá um toquinho, me dá um toquinho. Ó. Vocês vão pular. Um, dois, três. Joguei. Joguei, vai. Vai, 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 vai. Galera, galera. Galera, galera. Vamos, mira. Não dei esses caras sumir, hein. Bangou. Bangou também. Tá aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui. Ó, embaixo da bula. Ataque de insensão inimigo, se cubram. Deixa a porta. Abre a porta. Ó, aqui embaixo. Montar com a gente. Tão embaixo de nós, um mesmo. Precisa de munição. Munição do quê? De arrancante, arrancante. Aqui, ó. Tá chegando. Marcando nova zona segunda. Se eu fosse aceso, eu já pulava, hein. Estou acentando. Boa. Foda-se, pulei. Eu tô de marca. Pula, pula, bula. Graça, aproximando. Todo mundo na zona segura agora. Alvo, bem aqui, Alvo, bem aqui. Tem cara aqui comigo. Cara aqui comigo. Já tem cara aqui comigo. Tem cara aqui comigo, galera. Comigo. Calma, porra. Calma. Traz a vitória pra cá, tá? Porra, que joada. Só um, acho que só um, velho. É, velho. Tá comigo, tá comigo. Não, porra, eu tava passando a informação de que os caras também estavam fazendo a mesma estratégia que eu. Entendeu? Boa. Boa, tá aí. Boa. Prisão tem sorte, dá sorte com a gente, cara.